Olá, aqui é o Lucas Caton. E um vídeo que o pessoal me pede muito para fazer é comentando sobre o meu trabalho. O que eu faço aqui na Austrália, o tipo de trabalho, como é que funciona esse tipo de coisa. Bom, eu sou programador, então eu desenvolvo softwares, desenvolvo, crio, mantenho softwares. Eu trabalho com algumas ferramentas como Ruby, a linguagem de programação, Rails, Framework Web, bastante coisa em JavaScript, como React, Angular, por exemplo, e servidores Linux. E basicamente esse é o stack principal, assim, das coisas que eu mais utilizo. Uma coisa que me perguntam, a galera que já sabe que eu trabalho com isso, eles me perguntam bastante o que é mais pedido, assim, questão de stack mesmo, de tecnologias para programadores ou para quem trabalha com TI em geral. O que é mais pedido aqui na Austrália? Bom, primeiramente, eu diria que não é uma coisa muito específica da Austrália. Não tem como ser uma coisa muito específica da Austrália. Acho que quando uma coisa vira tendência, ou quando uma ferramenta é muito boa, ela acaba sendo boa em qualquer lugar do mundo. Inclusive, o Brasil é um país onde tem a adoção de ferramentas, a adoção antecipada das ferramentas é uma coisa que acontece muito frequentemente. Então, surge uma tecnologia nova, um monte de equipe do Brasil já vai lá, já começa a usar, já testa e tal. É uma coisa que, inclusive, eu acho que é mais forte do que aqui na Austrália. Talvez porque o país seja menor. A Austrália é 10 vezes menor o número de população. Nossa, não sei mais se fala português. O Brasil tem 10 vezes o número da população da Austrália. Então, são muito mais pessoas, né? A chance de você acabar encontrando uma empresa que trabalha com uma tecnologia nova é maior. Bom, o que eu tenho visto que tem sido pedido, assim, em questão de tecnologia, de ferramenta, de frameworks, etc. Não só aqui, mas eu vejo amigos meus que estão trabalhando na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá. E eu escuto podcasts também que acabam sendo de vários lugares do mundo. Então, mesmo às vezes brasileiros que trabalham fora do Brasil. Então, eu vejo um padrão, assim, de algumas coisas sendo pedido. Apesar de eu trabalhar com Ruby, gostar muito, amar de coração, é a linguagem que eu mais gosto. Eu trabalho desde 2008, 2009, então já são uns bons anos aí. Eu vejo que Ruby não está mais tão forte, assim, não é mais a menina dos olhos que costumava ser. Todo mundo olhava para o Ruby, nossa, essa tecnologia vai dominar todas as outras e tal. E meio que não aconteceu, tá? Mas eu também não estou dizendo para você não estudar. Eu acho que é uma excelente ferramenta. Eu não pretendo mudar essa linguagem que eu utilizo. A gente usa na empresa, é a principal linguagem, é a principal tecnologia. E tem muita vaga de emprego nessa área. Então, é um mercado estável, né? Era um mercado em muita ascensão, estava crescendo muito. Mas deu uma estabilizada de um tempo para cá. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena estudar, vale a pena utilizar. O Ruby tem meio que uma linguagem, que eu diria que é meio que uma linguagem irmã. Uma linguagem prima, talvez, que é Python. Python é uma linguagem muito parecida em vários aspectos. É uma linguagem interpretada também. A sintaxe é muito limpa, muito clara. Enfim, tem X fatores, N fatores, que você pode comparar com o Ruby. Enfim, as duas são excelentes. Embora eu não manje muito de Python, é uma linguagem que eu também recomendo. O Google usa para muita coisa e tem muitas outras empresas grandes que utilizam. É outra linguagem bacana também. Apesar disso, essas duas linguagens não estão mais na modinha, assim, digamos que não é mais o que se fala tanto ultimamente e tal. Porque as duas chegaram num ponto de maturidade. O Python, muito antes do Ruby, né? O Python, há muito tempo, já é considerado uma linguagem estável. O Ruby estava sofrendo várias mudanças, sei lá, de 2005 até 2010. E desse tempo, de 2010 para cá, tem ficado mais estável. Bom, outras tecnologias muito utilizadas são o JavaScript. Então, qualquer framework de JavaScript grande, assim, Angular, por exemplo, que é mantido pelo Google. Agora está sendo o Angular 2, com o TypeScript, com mais umas coisas interessantes. Apesar de eu, particularmente, não gostar muito, eu já utilizei em alguns projetos. E o resultado é bom, o resultado é bem satisfatório. React está sendo muito falado, está sendo muito utilizado, uma ferramenta muito bacana. React.js é feita pelo Facebook, então é extremamente confiável. Um dos motivos pelo qual ele está sendo muito utilizado, está ficando muito popular, é porque você pode escrever códigos que vão... Está passando um avião aqui. Está fazendo um barulhão, espero que vocês estejam conseguindo escutar. Tem uma ferramenta que você pode usar em conjunto, chamada React Native, que é para você criar aplicações nativas para celular, e você também pode... Eu não sei como é que funciona essa integridade com o Electron, mas você pode fazer aplicações desktop, tudo utilizando JavaScript, tudo utilizando a sintaxe do React. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa, e é muito simples de aprender. Diferente do Angular, por exemplo, ou do Backbone, ou do Ember, você aprende num dia, a essência, a ideia principal do React, você aprende muito rápido. Obviamente que para você se tornar um especialista e melhorar as suas habilidades, você vai demorar mais um tempo. Mas a ideia dele é muito simples, e está sendo muito pedido aqui por várias empresas. Então, é uma coisa interessante para se estudar. No mundo mobile, Swift, para iOS não tem muito como fugir, e Android, utilizando Java. Tem muita vaga, muita vaga, para qualquer um dos dois. São áreas, eu acho que de todas elas, comparando o desenvolvimento desktop, que só cai ano após ano, a desenvolvimento web e desenvolvimento mobile. Eu acho que o do mobile é o mais quente de todos. Apesar de o web ser muito forte também, talvez estejam juntos ali. Mas, para mobile, se você for seguir carreira de desenvolvedor mobile, é excelente, você não vai se arrepender, você vai achar muita vaga por aqui. E para o web, esse firmware JavaScript que eu falei, estuda bastante Linux, servidores. Obviamente, dependendo do que você for utilizar, dependendo do tipo de carreira que você quer seguir, se você quer ser front-end, se você quer ser back-end. Eu não sei falar muito sobre front-end, mas eu não saberia dizer, assim, além de SaaS, CSS, como fosse isso. Além de SaaS, de outros, sei lá. Eu não saberia dizer muito bem, assim, o que está sendo, o que está na moda, do que as empresas estão pedindo, etc. Mas, JavaScript é isso que eu falei, para back-end é isso daí. Já falei também. E é isso. Eu não sei, acho que não é muito diferente do resto do mundo. Tem linguagens como o C Sharp da Microsoft, que são fortes, são fortíssimas também. Não só aqui, mas em qualquer lugar do mundo. Java, eu tenho visto cair bastante, não vejo mais tantas vagas. Geralmente, quando eu vejo uma vaga de Java, já vejo que não é uma empresa, já é uma empresa mais tradicional, mais conservadora e tal. E mesmo em empresas grandes, eu vejo utilizando esses outros frameworks que são mais usados em startups. Rails, por exemplo, é muito utilizado em qualquer startup, em várias startups, é muito comum. Mas, hoje em dia, já está tão estável que eu vejo muitas empresas grandes utilizando essas ferramentas também. O que mais? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa que eu tenha visto. Eu acho que não, acho que é isso. Então, a minha dica principal é, não tente procurar uma tendência em um país específico. Se você quer trabalhar com programação ou com IT, TI, tecnologia de informação, na Austrália, procura as tendências que estão acontecendo no Brasil, que estão acontecendo no mundo, porque não vão ser tão diferentes umas das outras. Tá, jóia? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais. E a gente se vê no próximo vídeo aqui. E aí E aí